O ônibus que vinha com destino aqui a cidade de Marabá, esse ônibus saiu lá de Brasília E com destino aqui a cidade de Marabá, ali com a Gleice Silva Araújo Tinha uma maleta com ela e juntamente com a maleta tinha ali uma grande quantidade de drogas Quatro pacotes de cocaína totalizando ali no valor de 200 mil reais Segundo as informações da polícia civil a interceptar aquele ônibus ali E conversar com a Gleice, ela disse que não tinha nada a ver Aquela droga não pertencia a ela, mas infelizmente estava na maleta da Gleice Ali a conversa entre ela e os policiais que não convenceu os policiais Ela disse que ainda confirmou que ganhava 1.500 reais para trazer toda essa droga aqui até a cidade de Marabá Ela que mora lá na cidade de Anapu, agora já está devendo ali para a justiça Então com isso ela foi presa ali na cidade de São Geraldo do Araguaia Toda essa droga seria abartecida aqui à cidade de Marabá Então com isso foi retirada de circulação ali essa grande quantidade Quatro pacotes que totaliza aí o valor de 200 mil reais E a Gleice ficou nervosa e contou uma história que não convenceu os policiais Mas enfim, toda essa droga já foi apreendida A Gleice já está à disposição da justiça Isso aconteceu ali na balsa da cidade de São Geraldo do Araguaia A Gleice já está aqui na cidade de Marabá à disposição da justiça Grande quantidade de drogas que foi retirada de circulação na cidade de São Geraldo do Araguaia Então com isso ali os policiais conversaram com a Gleice Ela falou que tinha nada a ver, mas infelizmente a droga estava sendo transportada pela Gleice Desse ônibus que vinha ali de Brasília com destino aqui à cidade de Marabá De Marabá, Santana Gomes De Marabá, Santana Gomes E a Gleice